Boa noite, consciência. A palavra satsangue quer dizer um encontro pessoal, na realidade, ambos comunitário e individual com a verdade. A verdade pode ser a verdade representada por um mestre, por uma situação, por um grupo, mas acaba sendo o reflexo da liberdade individual de cada um e a descoberta de uma verdade que não é coletiva. A verdade, na realidade, é atingida por indivíduos, não por um grupo de pessoas, jamais. O que vai ser lido agora é do livro Oxo de A a Z, um dicionário espiritual do Aqui e Agora, da editora Sestante. Muito obrigado. Cálculo. Cálculo. Uma vida pode ser vivida de duas formas, como um cálculo ou como uma poesia. Os homens possuem dois lados em seu ser interior. O lado calculista, que cria a ciência, os negócios e a política. E o lado não calculista, que cria a poesia, a escultura e a música. Esses dois lados ainda não foram reunidos. Eles têm uma existência independente. Por causa disso, os homens se encontram enormemente empobrecidos. Permanecem desnecessariamente divididos. É fundamental que esses dois lados sejam reunidos. Na linguagem científica, costuma-se dizer que o cérebro possui dois hemisférios. O hemisfério esquerdo calcula. É matemático. Gera a prosa. O hemisfério direito é responsável pela poesia, pelo amor e pela música. De um lado, a lógica. Do outro, o amor. Eu me esforço para juntar esses dois hemisférios. Os homens deveriam ser extremamente científicos, pelo menos no que diz respeito ao mundo objetivo, e tão musicais quanto possível no que diz respeito ao mundo dos relacionamentos. Jogador. Descubra por que você está se sentindo desanimado, chateado, e então mude. É uma vida tão curta. Corra riscos. Seja um jogador. O que você tem a perder? Chegamos ao mundo com as mãos vazias. Partimos com as mãos igualmente vazias. Não há nada a perder. Há apenas um pouco de tempo para nos divertirmos, cantarmos uma bela canção, e depois o tempo estará esgotado. Cada momento é muito precioso. Justiça. Moulin Nasruddin foi escolhido para ser um magistrado honorário. Apresentaram a ele seu primeiro caso. Ele ouviu apenas um dos lados e declarou à corte. Dentro de cinco minutos estarei de volta com o meu julgamento. O assistente do tribunal não podia acreditar. Como ele poderia deixar de ouvir o outro lado? O assistente murmurou junto ao juiz. O que o senhor está fazendo? Não percebe um erro tão simples? O senhor só ouviu um dos interessados, um dos lados. O outro lado está esperando, e sem ouvi-los o senhor não pode chegar a julgamento algum. Moulin Nasruddin disse então, não tente confundir-me. Neste exato momento, tudo está absolutamente claro para mim. Se eu ouvir também o outro lado, certamente haverá confusão. Koan. Um koan é uma charada que não possui uma solução. É uma charada que nunca pode ser resolvida. Mas conforme você continuar meditando e for se tornando cada vez mais silencioso, ele se dissolve. Subitamente não há mais charada, não há um problema, não há nada para resolver. O koan é um pensamento, e ele desaparece na meditação profunda, assim como todos os outros pensamentos. O zen possui milhares de koan. Kundalini. Existência é energia. É o movimento da energia em diversas formas. No que diz respeito à existência humana, é a energia kundalini. Kundalini é a energia focada do corpo humano e da psique humana. A energia pode existir de forma manifesta ou não manifesta. Pode continuar com uma semente ou brotar de forma manifesta. Toda a energia está na semente ou na forma manifesta. Kundalini significa seu potencial total, todas as suas possibilidades. Mas é uma semente, é o potencial. Há formas de despertar a energia kundalini para trazer seu potencial à tona. Em primeiro lugar, kundalini não é algo único. Como tal, é apenas a energia humana. Mas, em geral, apenas uma parte dela está funcionando, uma parte bem pequena. E mesmo essa parte não está funcionando de forma harmoniosa. Ela está em conflito. Daí o sofrimento, a angústia. Se a sua energia puder funcionar harmoniosamente, então você atingirá o êxtase. Mas, se estiver em conflito, se for antagônica a si mesma, então você estará sofrendo. Toda miséria significa que sua energia está em conflito. E toda felicidade, todo êxtase, significa que sua energia está em harmonia. Toda miséria significa que sua energia está em conflito. E toda felicidade, todo êxtase, significa que sua energia está em harmonia. Lágrimas. As pessoas perderam quase que completamente a dimensão das lágrimas. Elas só as deixam sair quando estão em profundo estado de dor ou sofrimento. Esqueceram-se de que as lágrimas também podem ser de felicidade, de enorme prazer, de celebração. As lágrimas não têm nada a ver com o sofrimento ou a felicidade. Elas têm a ver com qualquer coisa que seja muito profunda e precise transbordar. Pode ser felicidade, pode ser tristeza. Qualquer coisa que seja intensa demais, impossível de conter, algo que transborde. A xícara ficou cheia demais. As lágrimas saem desse excesso. Então, dê a elas o seu devido valor. Lar. Todos temos um profundo desejo de ter um lar. Mas isso não tem nenhuma relação com o lar físico. Este tornou-se apenas um objeto para o desejo profundo de ter um lar. Em outras palavras, é apenas uma desculpa. Como não conhecemos o verdadeiro lar, criamos um pequeno lar e nos agarramos a ele. Isso nos traz algum consolo. Faz com que a pessoa sinta que tem um lar. Na verdade, não temos lar algum nessa terra. O lar não existe aqui. Ele fica em algum lugar dentro de nós, no mais profundo núcleo de nosso ser. Mas chegar lá é uma jornada longa, árdua e perigosa. Isto é simples. Criar um lar e sentir-se pertencendo a ele. E nesse mundo, você nunca está em seu lar. Converter uma casa em um lar é um truque psicológico. Ajuda. Funciona como um tranquilizante. É como o cobertor favorito de uma criança pequena. Ajuda-a a sentir-se segura. O lar ajuda uma pessoa a não se sentir solta no mundo. A saber que possui raízes. Que possui um lugar para ir. Que pertence a um determinado lugar. Então criamos países, nações, pátrias, igrejas, templos e mil e uma coisas. Mas a busca é pelo lar. E você não pode encontrá-lo em lugar algum do lado de fora. Lavagem cerebral. Alguém pode me dizer o que há de errado em receber uma lavagem cerebral? Lave seu cérebro todo dia. Mantenha-o limpo. Você gosta de baratas? Quando faço uma lavagem cerebral nas pessoas, é isso que encontro. Baratas. As baratas são animais muito especiais. Foi cientificamente comprovado que sempre que você encontra homens, encontra baratas. E sempre que você encontra baratas, encontra homens. Andam sempre juntos. São velhos companheiros. O que você tem em seu cérebro? Lavá-lo é uma excelente ideia. Mas as pessoas têm dado a isso uma conotação errada. Entretanto, são essas pessoas que estão erradas. Os cristãos têm medo de que alguém faça uma lavagem cerebral neles, porque assim deixarão de ser cristãos. Os hindus têm medo porque assim deixarão de ser hindus. Todos têm medo da lavagem cerebral. mas sou absolutamente a favor dela. Não tenho medo de lavagens cerebrais porque não estou colocando baratas em sua mente. Estou lhe dando a oportunidade para vivenciar uma mente limpa. E uma vez que você saiba o que é uma mente limpa, nunca mais irá deixar que alguém deposite besteiras e lixo em sua mente. Lealdade. No lugar do amor e da confiança, criamos um falso valor, a lealdade. Uma pessoa leal está amando apenas superficialmente. Ela faz todos os gestos do amor, mas eles não significam nada. Seu coração permanece de fora desses gestos formais. Um escravo é leal. Mas você pensa que alguém que seja um escravo que tenha sido reduzido em sua humanidade e cujo orgulho e dignidade tenham sido retirados pode, de fato, amar a pessoa que lhe fez um mal tão profundo? Ele irá odiá-la. E se tiver oportunidade, matá-la. Ainda assim, na superfície, permanecerá leal, pois precisa ser assim. A lealdade não vem de sua alegria, mas de seu medo. Não existe por amor, mas por um condicionamento mental que lhe obriga a ser leal a seu mestre. É a mesma lealdade do cachorro em relação a seu dono. Liberdade. A liberdade é maturidade. A liberdade só será possível quando você estiver tão intenso que também possa enfrentar a responsabilidade de ser livre. o mundo não é livre porque as pessoas não são maduras. Há revolucionários que tentaram muitas coisas diferentes através dos séculos, mas tudo falhou. Há utopistas que têm continuamente pensado em como libertar os homens, mas ninguém se importa porque os homens não poderão ser livres enquanto não estiverem inteiros. apenas um Buda pode ser livre. Mahavira, Cristo, Zaratustra podem ser livres porque liberdade significa que o homem se tornou perceptivo. Se você não estiver perceptivo, então é necessário ter um Estado, um governo, uma polícia, tribunais. A liberdade precisa ser limitada em todas as partes e desta forma a liberdade passa a existir somente como um nome, mas não na prática. Como é possível haver liberdade enquanto houver governos? Lógica. a lógica acredita em duas categorias, o conhecido e o desconhecido. Aquilo que hoje é desconhecido se tornará conhecido no futuro. Aquilo que é conhecido hoje não era conhecido antes. Dessa forma, não há muita diferença entre o que é conhecido e o que é desconhecido. pertencem à mesma categoria. A lógica não acredita em coisas que não possam ser conhecidas e aquilo que não pode ser conhecido é o coração da vida, é a própria pulsação do universo. Eu não sou contra a lógica. Use-a. É uma bela estratégia no que diz respeito às coisas, ao mercado, ao mundo superficial. Mas tenha cuidado para não levá-la às camadas mais profundas da vida e da experiência. Lá, ela se torna um obstáculo. Lógica significa mente. E a mente ajuda a entender o mundo objetivo. Mas a mente é um obstáculo para a compreensão do mundo subjetivo. Porque esse mundo está além da mente, por trás da mente. você pode usar seus olhos para ver outras pessoas, mas não pode usá-los para ver a si mesmo. Se quiser se ver com os seus próprios olhos, terá que usar um espelho. Olhar em um espelho significa que você está criando um reflexo de si mesmo, que não é você, não pode ser você. Mas você pode ver o reflexo mesmo assim. a lógica só pode ver o reflexo da glória da existência. Não é capaz de ver a existência em si própria, porque ela vai muito mais fundo do que as formulações lógicas. Lótus A flor de lótus é um dos fenômenos mais miraculosos da existência. Foi por isso que, no Oriente, ela se tornou o símbolo da transformação espiritual. Buda está sentado em um lótus. Vishnu está de pé em um lótus. Por que um lótus? Porque a flor de lótus possui um significado muito simbólico, já que cresce a partir da lama suja. É um símbolo de transformação, é uma metamorfose. a lama é suja, talvez fedorenta, mas a flor de lótus possui um perfume e ela saiu da lama suja. Luxo Eu gostaria que toda a terra vivesse em meio ao luxo. sei, é claro, que não é isso que acontece hoje. A terra não está sequer recebendo aquilo que é necessário para a vida. Mas não vou me torturar com isso, porque também não iria ajudar em nada. Quando um país se torna rico, ele se torna sensível. Quando um país se torna rico, afluente, ele passa a perceber muitas outras dimensões da vida que sempre estiveram presentes, mas que ninguém ainda notara. Um país rico começa a pensar em música, pintura, poesia e finalmente em meditação, porque a meditação é o mais alto luxo. Não há luxo maior que a meditação. Oxo Evening Satsang Satsang da noite Brasil Mais uma brincadeira da Rádio Tasa. Obrigado.